E o noticiário local, Cláudia Carvalho e também nacional, vem trazendo nos últimos dias vários casos de feminicídios, abusos, violência doméstica. A gente trouxe agora o caso do motorista aplicativo que assediou sete mulheres, pelo menos, né? E infelizmente isso tem sido recorrente. Inclusive aqui na Band News FM a gente tem trazido vários casos desse sentido. Para falar sobre esses assuntos, esses casos, os mecanismos que o Estado oferece para a prevenção e suporte a essas mulheres, a gente recebe mais uma vez nossa querida amiga, jornalista, secretária da Mulher e da Diversidade Humana do Estado, Lídia Moura, para conversar com a gente. Secretária, bom dia. Bem-vinda à Band News FM mais uma vez. Bom dia, Cacá. Bom dia, Cláudia. Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham. É sempre uma honra estar aqui com vocês, esse timaço que traz notícias todas as manhãs. Lídia Moura, que febre é essa? Que doença é essa? Que epidemia é essa? Vou usar esse termo. de tantos casos de violência contra a mulher, sobretudo aqui na Paraíba, hein, Lídia? Cacá, se você parar para avaliar bem, eu costumo dizer que nós temos uma verdadeira guerra instalada contra as mulheres. E quando eu digo guerra, é guerra mesmo. Se você pegar a guerra do Iraque, que foi oito anos de um confronto bélico com as nações mais poderosas do mundo invadindo aquele país, você vai ter cerca de 90 mil mortes em oito anos. Se você pegar o estudo da ONU, num período de dez anos, a ONU fez um estudo, né, que de dez anos, você vai ter 92 mil mortes de mulheres por feminicídio. Eu não estou dizendo as mortes violentas, porque esse número aumenta, mas aquelas constatadas pela condição de ser mulher, você vai ter mais do que um confronto bélico, né, que morreram 4.485 militares e os demais eram civis, mas veja que num período similar, dá uma proporção, assim, absurda da morte de mulheres. E, em geral, são motivos que eu diria fúteis mesmo. Qual é o motivo? Terminar um relacionamento, em geral. Nós mulheres conquistamos muita coisa ao longo dos anos e não conquistamos ainda o direito de encerrar um relacionamento. De dizer não, não quero mais. De dizer não, não quero mais. Veja, qualquer relacionamento, se terminar porque os dois querem ou porque o homem quer, tudo certo. Mas se fosse a mulher, eu não conheço nenhum caso que não tenha, disse assim, não teve violência. Então, essa posse, essa coisa do sujeito achar culturalmente, do machismo achar que pode dispor da vida e da morte da mulher, a forma como ela vai morrer também ele dispõe e ele decide, essa violência, ela é realmente uma epidemia no mundo todo. No Brasil e na Paraíba nós temos visto casos emblemáticos recentemente, frutos desse machismo. Se você pegar, não há um conflito. Aquela moça, por exemplo, que foi agredida no elevador, não há um conflito. Em tese ali, não há um conflito. A gente até brigou muito para não deixar o nome dela aparecer, porque a gente respeita a autonomia da mulher. E só quando ela decide a mulher própria tornar pública, aí tudo bem. Enquanto isso, a gente tem que divulgar o nome do agressor, o João Paulo Casado. Se eu até tinha colocado na matéria, você entrou em contato comigo. Eu pedi e sou muito grata a você, porque naquele momento ela estava ainda tomando força para vir a público falar do caso. E nós tivemos o caso terrível também de Belém, da estudante Raíssa de Sá, que aquela... e aí a sociedade reage como? A sociedade vai prestar homenagens ao feminicida. Isso eu achei um absurdo. E veja, eu me refiro ao feminicida, porque antes dele praticar o suicídio, de ele se suicidar, ele é um feminicida. Verdade. Que tirou a vida daquela mulher e veja, vamos fazer uma análise ali daquele feminicida. Gente, decretaram um luto de três dias. Então, para o feminicida e foi velado na Câmara Municipal. Para o feminicida. Eu respeito a dor da família que perdeu aquele homem. Eu respeito isso. Agora, a sociedade não tem o direito de prestar essa homenagem. E principalmente do poder público, né? Nenhum poder público tem o direito de prestar esta homenagem. E o fez. E ali tem muitas coisas. Ali foi um feminicida que desobedeceu uma ordem judicial, que é a medida protetiva. E tem uma conversa, tem um print de uma ameaça que ele fez na manhã que ele iria cometer o crime, que é extremamente forte. Alguns veículos de comunicação até divulgaram. Ele mandou uma mensagem dizendo que se ela quisesse reatar, tudo ficaria numa boa. Mas se ela não quisesse, ele iria matá-la. E ele até comenta, vou fazer com você o que não fiz com a outra. Porque ele já tinha tido um relacionamento que terminou também extremamente conturbado, com ameaças, mas que ele não concretizou a ameaça. Mas ele prometeu e disse, inclusive, citava a filha do casal que tem um ano de idade e dizia, vou deixar a fulaninha sem mãe. Eu vi essa publicação que ele fala, inclusive, o nome da criança. Então, veja, quando eu me refiro que o poder público tem muitos deveres e tem que cumprir esses deveres em relação a amparar, e está até na lei, a lei Maria da Penha não é uma lei punitivista, é uma lei que traz obrigações para estados, municípios e para a federação, para a união. Mas nós temos também que ter a sociedade junto conosco. E como é que é o junto conosco? Quando a sociedade reage e naturaliza um feminicídio a ponto de prestar homenagens e de permitir homenagens ao feminicida, é que nós consideramos menor aquele feminicídio. Nós consideramos que aquilo pode, de alguma maneira, e essa violência se naturaliza. Nós temos um atendimento que foi feito por um dos nossos serviços depois dessa morte, uma das ameaças que essa mulher que nós atendemos na sequência disse, é que o agressor disse, viu aí o caso de Belém? Então, olha só, o sujeito usa como ameaça. Então, nós, sociedade, governos, nós temos que mudar a forma como a gente visualiza as violências. As violências não podem ser naturalizadas. Isso vai desde a linguagem que a gente utiliza, da forma como a gente ampara as mulheres, sair do ciclo da violência sozinha. Não é tarefa fácil. A mulher precisa de um amparo. E nós temos de responder, tanto com o serviço. Queria dizer também que as medidas protetivas, elas salvam. As mulheres não devem temer a isso. Acontece um caso em que a mulher não... Mesmo com a medida protetiva foi morta, mas veja que ela foi morta dentro de casa. Como é que aquele agressor entrou? A polícia ainda vai demonstrar isso. Ela foi morta dentro de casa, mas a medida protetiva, ela salva. Ela salva tanto que nós temos hoje ativas na Paraíba, 10.399 até ontem, 10.399 medidas protetivas. Então, essas 10.398 mulheres, nós perdemos uma e estamos derrotados por isso. Enquanto a gente perdeu uma única mulher, nós estamos derrotados e derrotadas. Mas nós temos mais de 10 mil mulheres protegidas hoje, graças à medida protetiva. Ô Lígia, eu vou trazer um questionamento aqui, que sempre que a gente fala, e desde que a gente começou a falar do assunto da vítima lá do João Paulo, o delegado, do perito, né, a gente fala sobre esse assunto e muita gente pergunta, e a gente já respondeu aqui várias vezes, eu vou pedir para você falar mais uma vez a questão do seguinte, por que que Rafaela demorou tanto para denunciar? É a pergunta que todo mundo faz, embora a gente tenha repetido diversas vezes aqui, mas parece que as pessoas têm dificuldade para entender e para assimilar. Queria que você, de forma didática, Lígia... Isso é pertinente? É, aquela mulher, ela viveu o ciclo da violência completo, que é o ciclo da violência. Ela sofre uma violência, o sujeito volta, pede perdão, promete que vai mudar, ele de fato muda por um período, ele fica o melhor cara do mundo, amoroso, atencioso, cuidadoso, estabelece uma nova, como se fosse uma nova relação com ela, e aí ela se entrega novamente, acredita, perdoa, e realmente por um tempo aquela relação fica boa, ele volta a cometer uma violência, ela fica novamente humilhada e ela novamente dentro desse ciclo perdoa por várias vezes, porque ela acredita que vai chegar o momento que aquilo vai cessar para sempre, as violências. Aquela violência não cessa, ela vai num crescente, porque o feminicídio, por exemplo, é o ápice da violência, a violência é num crescente, tem várias formas de violência. Então chega num limite em que aquela, aí chega num limite que para aquela mulher, ela considera que não dá mais, o caso dela nem foi o elevador, porque depois do elevador, aquele episódio do elevador aconteceu no ano passado. Abril. É, então depois do elevador ela torna a perdoar, torna a vivenciar essa relação, e aí teve seguramente uma nova violência. Teve o episódio do carro em setembro. É, aí teve nova, as violências foram aumentando, ela disse que no começo é uma vez ou outra e depois foi aumentando. Então quando tem essa nova forma de violência, você vê que ela tem umas fotos, que ela tem vários hematomas pelo corpo, então ela sofria várias violências. Deve ter um momento daquele gatilho que ela diz, não, eu desisto. Mas esse, o ciclo da violência é esse. Você tem vergonha, você em determinado momento acha que a culpa é sua, porque a mulher acha, bom, se foi bom esse relacionamento em determinado momento, quando ele me pediu perdão aqui ficou tão bom, por que que não é assim sempre? Será que eu estou errando, falhando em algum ponto? Eu acho que esse é o pior sentimento que a vítima pode ter, se culpar. Eu acho que é o pior sentimento de todos. Ela se sente culpada em dado momento, então ela diz, eu preciso me dedicar mais, eu preciso fazer algo diferente para que fique tudo bem. Então, porque a violência ela humilha, ela machuca tanto que você perde os referenciais. Então, a mulher perde esses referenciais e continua arrastando aquela relação, até que chega um ponto que aí ela desiste realmente, como é o caso dela, quando ela fez a denúncia, ela se separa dele em julho, ela dá um basta na relação em julho, faz a denúncia em agosto, né? Seguramente porque teve episódios aí que ela se sentiu insegura e ameaçada. Ela chegou até a dizer que só depois é que ela viu as imagens, porque o condomínio encaminhou para a delegacia, mas por algum motivo ela não tinha visto. Ela só viu depois que terminou o relacionamento com ele e aí ela, parece que caiu a ficha de que ela estava num relacionamento abusivo. E que ele fazia ameaças muito pesadas. Naquele caso, ele dizia, olha, meu arrependimento é não ter te mandado para o IML, né? Quer dizer, então era... Para a UTI. Ah, perdão, para a UTI. Então, veja, é um nível de ameaça, de violência, que a pessoa, inclusive, fica sem ação muitas vezes. Então, eu, inclusive, considero que ela ainda está em risco. Aquela mulher, para mim, para o nosso conceito de atendimento, é uma mulher que permanece no ciclo da violência. Qual é o ciclo da violência a que me refiro? É que pode ter desdobramentos negativos. Nós, do serviço, continuamos disponibilizando para ela, se a qualquer tempo ela desejar, precisar e quiser ser inserida em programas, como a patrulha, por exemplo, está à disposição. Nossas técnicas já contactaram. Ela argumenta que está com uma boa proteção familiar e está amparada, inclusive, por tratamento psicológico, privado. Então, ela está bem, relata, mas nós consideramos e estamos atentas, porque a gente ainda considera que pode ter, por exemplo, a vingança. A vida do sujeito foi alterada, ele está afastado do trabalho. Então, isso pode repercutir na repercussão. Sem falar na repercussão toda, nacional. É, apesar de que isso é para quem tem vergonha, né, gente? Muitas vezes, esses sujeitos, o agressor, às vezes, não tem, né? Se brincar daqui a pouco, está se sentindo famoso, né? Então, isso é para quem tem vergonha, realmente. Bom, inclusive, bom, sobre se existe um prazo para que a vítima de violência, a mulher vítima de violência, faça essa denúncia. Então, eu queria chamar a atenção que, muitas vezes, essa materialidade do crime, por exemplo, chega um outro momento em que ela tem, né? Tem o decurso de prazo, que, salvo engano, são seis meses. Eu preciso consultar, que minha memória falhou num instante, mas eu acredito que há. Mas, o que é que acontece? Quando acontece uma nova violência, que ela traz aquelas imagens e que ela traz aquelas informações, está valendo pela materialidade do crime. Então, vai se juntar tudo, porque há uma continuidade dessas violências, e aí, dentro de um processo, servirá de análise para um juiz determinar, por exemplo, se deferem uma medida protetiva, se vai prender. No caso, em tela aqui, que a gente vai estar discutindo, nós temos um problema, inclusive, que, no meu entendimento, é o entendimento errado da juíza. A juíza disse, não vou mandar prender pela contemporaneidade do crime. Isso, porque não era atual. Não era atual. Mas, veja, a violência com ela permanecia. Então, no meu entender, aquele crime ali era apenas a prova. A violência que ela relata, e a mulher não precisa provar que está tendo violência para conseguir, por exemplo, uma medida protetiva e outras proteções, mas, no caso em tela, tinha o crime dele, violento, dentro de um elevador e dentro de um carro, que chega à justiça naquele momento. Então, vale para mim o momento da denúncia, que é quando aquela delegada recebe, no dia 25 de agosto, e que, portanto, ela poderia considerar o fato de ter vindo para a autoridade judiciária naquela data. Então, entendemos, algumas juízas que eu consultei também disseram, eu teria mandado prender. Então, eu acho... Desculpa, interromper, mas na política existe uma expressão, quando um governador, um prefeito, não quer fazer determinada coisa, faltou vontade política, nesse caso foi vontade jurídica. Então, faltou um olhar de gênero que é necessário no sistema de justiça e é necessário em todos e todas que lidam com a violência contra a mulher. O que é este olhar de gênero? O olhar de gênero é você saber que aquela mulher, se não for atendida naquele instante, aquela violência que majoritariamente acontece dentro de casa, de maneira privada, ela vai se repetir e poderá chegar a um feminicídio. Esse é um olhar de gênero que eu preciso ter. A denúncia já é muito difícil para as mulheres fazerem. Então, se eu preciso ter a oportunidade, chega para nós, as autoridades, chega a oportunidade de proteger, eu tenho de ter o olhar de gênero para proteger. Tivemos um caso aqui, há um tempo atrás, de um sujeito que esfaqueou a mulher no rosto, diante de uma criança pequena. Ali, não foi, teve um aqui, foi na maternidade, na calçada da maternidade. Então, o que acontece ali? O juiz, na audiência de custódia, considera e solta o sujeito, dizendo que não houve a intenção de matar. Se eu esfaqueio você no rosto, o que eu espero atingir, se não a sua vida? Esse é o típico caso, pronto, é a ilustração do caso que eu sempre costumo chamar aqui, de dizer que é o juiz lactopurga. Então, veja, a gente precisa ter esse olhar de gênero. O sujeito não matou, ela está salva, milagrosamente. O sujeito não matou. Mas aquilo é de uma tamanha violência, que eu preciso desse olhar de gênero para dizer, qual resposta a sociedade, e o sistema de justiça é a sociedade, qual resposta a sociedade pode dar para a tamanha de violência? Eu acho que é um encarceramento pedagógico. Eu sou a favor de a gente reduzir os encarceramentos em várias formas de enfrentamento nas questões de violências. Mas a violência doméstica e familiar, essa que afeta os direitos humanos das mulheres, ou a gente dá uma resposta eficaz, firme, ou ela vai continuar acontecendo. E tem uma outra coisa, Lídia, que também pode, que a gente precisa analisar aqui, que é uma violência que ela acaba se perpetuando, pode correr o risco de se perpetuar de geração em geração. Eu explico. Você tem a violência em casa, os filhos vêm, o filho assiste, principalmente o filho menino, assiste aquela violência, e aí dá as duas uma. Ou ele fica traumatizado com aquilo, ou ele acha bonito e faz igual o pai. Acha normal, acha que aquele é o comportamento que o homem deve ter com a mulher. E você acaba perpetuando a violência. É isso também. É por isso que eu também concordo com você, Lídia. Tem uma terceira situação, Cacá. Tem alguns meninos. É uma questão pedagógica mesmo. Tem alguns meninos que se revoltam, e não são tão raros assim os casos em que os meninos, adolescentes ou rapazes, tomam as providências. Sem dúvida também, tem isso. Decidem se vingar. Porque não aguentam ver. Eu trouxe vários casos já disso aqui. E termino numa tragédia, porque você vai envolver outras pessoas que você teria que dar o exemplo. E no caso de Belém, eu costumo trazer também, olha, o que é aquele feminicida? Um secretário municipal que é uma autoridade na sua cidade que tem o dever de se somar na luta contra a violência às mulheres. Porque eu pressuponho que todos os secretários de uma gestão, estamos nós aqui, Secretaria da Mulher, fazendo todo um trabalho. Se há um secretário nessa gestão que é violento, ele não tem condição de permanecer no cargo, inclusive. Porque se ele comete esse crime contra a sua companheira, não é possível. Então, veja, essa gestão, a gestão do governador João Azevedo, faz um trabalho de combate à violência contra as mulheres. Não pode ter em seus quadros um secretário que faz o contrário. Então, veja como a sociedade, às vezes, separa erradamente as coisas também. Ali havia uma pessoa que tinha o dever de estar atuando e trabalhando contra esse tipo de crime e pratica esse crime. Então, aquela gestão também, qual o olhar da gestão para isso? Você veja que no caso do João Paulo Casado, o governador imediatamente determinou o afastamento tanto das funções do trauma quanto do corpo de bombeiros. Por quê? Porque não é possível, diante daquele crime horrendo, que essa pessoa continue valsando como se nada tivesse acontecido. Punição exemplar. Enquanto isso, a visão lá na prefeitura de Belém é decretar luto de três dias e velar o corpo do camarada na Câmara Municipal como se fosse o herói da história e quando não é porcaria nenhuma. Merecesse homenagens. Agora, esse caso de Belém me chamou a atenção por vários aspectos. Um deles foi o policial que coordenou lá, o tenente que coordenou o atendimento às vítimas. Ele, o agressor, enfim, que também acabou sendo vítima do próprio desequilíbrio, o policial disse uma coisa que me chamou muito a atenção. Ele disse, olha, ele era uma pessoa que se dava bem com todo mundo, era uma pessoa bem quista, agradável. Mas aí eu fico pensando, Lídia, como é que alguém consegue se dar bem com todo mundo, mas com a mulher, com as mulheres, ele tem tanto ódio, tanto desequilíbrio. Então, tem uma situação nas defesas que eu acho que deveriam ser proibidas. É o que eu chamo de canonização do agressor. Então, chega lá o sujeito que agrediu a mulher, a linha de defesa é qual? Olha, ele é um excelente filho, ele é um excelente pai, ele é um excelente colega de trabalho, ele é um excelente vizinho. Quando isso acontece em relação a outros crimes, se o seu vizinho roubar um banco, você vai dizer, meu Deus, eu nunca desconfiei. Mas você vai botar na sua cabeça que se trata de um criminoso, você vai até achar que esteve em risco. Em relação à violência contra a mulher, a gente não consegue ter esse olhar, que é o olhar de gênero a que eu me refiro. Ora, eu não sabia que ele era um criminoso, o meu vizinho, que agrediu a mulher. No dia que a gente passar a ter esta visão, talvez mude a resposta também aos casos de violência. Então, nós precisamos parar de canonizar agressor, por isso que eu repito, o caso de Belém, antes de ser um sujeito que suicidou-se, é um feminicida. Você chegou a entrar em contato com a prefeitura, com a Câmara? Não, eu estava muito irada para fazer isso, a nossa equipe da assistência social tentou, não conseguiu, soube que alguns movimentos também. Agora, eu fiz declarações públicas para isso, para ver se repercute por lá. e veja, eu não quero aqui de maneira nenhuma minimizar também a dor da família desta pessoa. Agora, se a homenagem a ser feita é a vítima, uma mãe de duas crianças pequenas, de apenas 20 anos de idade, estudante de direito, que tinha uma vida inteira pela frente e que o único crime com todas as aspas foi se separar de um relacionamento em que ela sofria todo tipo de violência e abuso. diga-se de passagem. Não é um relacionamento que ela poderia ter o direito também de só dizer, olha, a partir de hoje eu não quero, ou eu me apaixonei por outra pessoa, ou o amor acabou. Isso já seria suficiente para ela poder ter o direito de sair dessa relação. Mas se trata de uma mulher que sofria violências cotidianamente. Quando é que essa mulher decide se separar? Essa mulher decide se separar no dia que ela é enforcada, uma esganadura, no banheiro, que ela desmaia, perde os sentidos, acorda com o choro da filha de um ano, ali ela toma a decisão imediata de que ela pensa, né, certamente, vou morrer, ela pega só a criança, não retira nada, nenhum pertence, pega a criança e corre para a casa da mãe para se proteger. Então veja o que é esse ciclo da violência e que a gente ainda tem a coragem, depois disso, de permitir uma cidade inteira, permitir homenagens a essa pessoa como se a morte daquela mulher fosse culpa daquela mulher. A culpa é sempre do agressor. Deixa eu trazer um outro aspecto também desse caso de Belém, já que é o grande, acho que é o grande fio condutor dessa nossa conversa aqui, que é a informação que eu trouxe um pouco mais cedo dentro do Expresso Band News e é o seguinte, parentes da estudante Raíssa denunciam que ela foi orientada em uma delegacia a não envolver a polícia no caso contra o secretário de comunicação, Betinho Barros, por ele ser uma pessoa pública. De acordo com o irmão da vítima, depois de registrar o boletim de ocorrência em Guarabira, Raíssa procurou a delegacia em Belém para recuperar roupas e documentos que estavam na casa que dividia com Betinho. No entanto, policiais teriam pedido a ela que conversasse com a família do acusado para que a polícia não fosse envolvida. A polícia civil da Paraíba informou que vai apurar supostas irregularidades por parte de algum servidor em todo o processo envolvendo Raíssa e Betinho. É mais um aspecto. É mais um aspecto. Olha, veja, esse caso, se aconteceu de orientações no sentido de dizer conversa, é o que nós chamamos de mediação. Para não dizer outra coisa, eu vou chamar apenas, eu não vou entrar nem na intenção, eu vou entrar só naquele aspecto mais menor, né, que é essa mediação. Ela não é permitida ao agente público, nem na delegacia, nem na polícia civil, nem na polícia militar. Polícia militar, se chegar aqui agora, tiver uma agressão contra a mulher, mesmo esta mulher dizendo, não, não, deixa para lá, ele tem de conduzir a delegacia. Lá a delegada vai ver se é flagrante, se não é, se abre inquérito, se não abre, não pode haver essa mediação. Policiais, delegados, estão orientados para a ajuda dessa maneira? Então, nós estamos reforçando isso, imediatamente que aconteceu o caso do João Paulo Casado, nós fizemos uma reunião com a delegacia geral adjunta, OAB, Tribunal de Justiça, nós, Patrulha Maria da Penha, vários entes, o movimento, a sociedade civil organizada, para a gente refazer os caminhos e estabelecer fluxos, corrigir os rumos, porque eu acho que nós temos de corrigir, por exemplo, a delegada foi afastada do caso porque houve um erro pontual, mas nós precisamos corrigir, então nós estamos propondo alguns fluxos, nós teremos uma nova reunião no próximo dia 29, em que a Secretaria da Mulher elaborou algumas propostas que vão otimizar esse serviço, propostas que incluem, reciclagem, formações, outros momentos para que a gente possa rever também, revisitar esses protocolos, porque a gente reconhece que muitas vezes eles tendem a ficar, eles nunca vão ficar obsoletos, eles têm novas possibilidades, entretanto, pode acontecer de as mulheres, de os agentes que estão no dia a dia entenderem que aquilo é algo que se possa fazer, principalmente quando é um conhecido denunciado, então o conhecido denunciado, isso de dizer procure a família, não, não, ela procurou o lugar certo, que é a delegacia, ela procurou os direitos dela, ela representou, é isso que tem de acontecer, se houve, eu acho que inclusive o inquérito vai também dizer isso, se houve está errado, e nós não estamos aqui para botar nada debaixo do tapete, o que houver de errado, nós temos que refazer o caminho, nós, mesmo sabendo que, por exemplo, as delegadas, eu sempre faço a ressalva, elas são extremamente importantes no combate à violência contra as mulheres, tem sido grandes parceiras há mais de três décadas aqui no estado da Paraíba, a delegada afastada, por exemplo, eu sou obrigada a dizer que ela foi uma grande parceira até aqui, se houve um erro pontual, vamos ver onde está o erro, mas que ela foi uma grande parceira que contribuiu muito com a vida das mulheres, isso somos obrigadas a dizer. Para a gente fechar. encerrando aqui, já estouramos o horário da entrevista, mas eu escutei outro dia uma autoridade policial se referindo a um homem suspeito de agressão como um homem em situação de violência. Isso não existe, não. A situação de violência é da mulher. Que ideologismo ridículo. Homem que comete violência, o nome é, aliás, eu nem chamo de homem, é agressor, o termo. Agressor, feminicida, criminoso. Homem em situação de violência não existe, não pode ser utilizado, é uma irresponsabilidade de quem utiliza e a gente precisa ter muito cuidado para não trazer o sujeito que agride para o mesmo lugar da mulher. Isto é inconcebível, não pode, não deve. Ele é agressor, ele é criminoso, ele é feminicida, quando é o caso, se cometeu o crime de feminicídio contra a mulher. Queria só trazer uma informação que eu estava na dúvida, no juízo, e fui procurar. As infrações penais com vias de fato e ameaça prescrevem em três anos. como a pena máxima no caso das ameaças são de seis meses, nós temos esse prazo aí. Já a lesão corporal, que tem pena máxima de três anos, prescreve em oito anos. Então, você vê, tem um tempo largo, oito anos, que geralmente a lesão corporal é o mais comum, é a mais comum das violências. Então, essa ameaça aqui é um prazo menor, mais oito anos aí, porque eu estava com o juízo sem lembrar dos prazos. Lídia Moura, secretária da Mulher e da Diversidade Humana do Estado da Paraíba. Obrigado, Lídia, pela entrevista. Eu sou grata, muito obrigada a vocês. Quero dizer que, cada vez que a imprensa debate com essa responsabilidade, nós estamos construindo uma ambiência da não violência, né? Estamos ajudando a formar também a sociedade para a não violência. Muito obrigada.